R$25,00 com queijinho ralado aqui em cima, tudo bem? Caramba, faz tempo, hein? E como eu havia falado lá no início do vídeo, aqui é a parte de cima. Vou filmar aqui um pouco pra vocês, na parte aqui de cima, pra vocês terem uma noção de como é que é, ó. Olha aí, gente. O sol não consegue entrar de carro aqui. E agora, pessoal... Fala, pessoal do YouTube. Muito boa tarde pra vocês. Estamos aqui em Ponta Negra, Rio Grande do Norte, Brasil. E hoje, pessoal, vamos filmar pra vocês aqui um pouquinho a hora. Vamos lá na macarrete aqui, mas a gente vai junto com eles aqui. Vamos lá. E aí, gente? Estamos aqui na rua Engenheiro Roberto Freire. E vamos dar um pulo ali na praia de Genipabu, Santa Rita, lá no município de Estremóis. Então, vem com a gente aí. Já deixa o dedo no like aí. Você que não é nosso seguidor, segue aqui o arroba rolê afora para dicas aqui em Natal e tudo mais. Certo? E é isso. Vamos para o vídeo, gente. Vamos aproveitando essa vista aí. Estamos chegando aqui na altura da via costeira. Vou ficar aqui porque tem um radar ali. Cheguei pelo escorredor aqui. E aí... E olha aí, gente. Como vocês podem ver, ó... Aqui já a praia de... A praia não. A feirinha de Ponta Negra aqui pro pessoal ver, amor. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Feirinha de Ponta Negra de artesanato. E agora... Esperar esse sinal abrir aqui pra gente pegar a via costeira. E aí? Vambora, pessoal. Vamos entrar aqui pra direita já. Sentindo via costeira. E é isso aí, gente. Se você não conhece o canal ainda, damos dicas aqui toda semana sobre Ponta Negra, passeios. Sobre como é que tá o clima aqui nas praias e tudo mais. Então... Segue aí, dá essa força pro canal. E olha aí, ó. Vai vendo essa vista top aí do Marzão de Ponta Negra. E vamos aqui agora pegar 10 km de via costeira. Mostrar tudo pra vocês até chegar lá em Gênero e Pabô. Claro que a gente vai cortar aqui muitas partes do vídeo, né? Porque não tem como. Lembrando, o radar aqui, ó. 70. Pra não esquecer. Tem muito acidente aqui nessa pista aqui. Principalmente quando chove. E acho que também pela quantidade de areia aqui do Parque das Dunas. Esse parque aqui do nosso lado esquerdo. Não sei se a câmera tá pegando. É... Dá essa areia fininha no chão da pista. De repente, do jeito que você catucar no freio, você já derrapa. E olha aí, gente. Passando aqui agora pelo... Pelo Cerce, né? Onde começou a obra aqui da... Em guarda da praia. Começou daqui pra lá, né? Sentido morro. E olha aí o marzão aí que vocês têm. Top demais, né? Dá uma reduzida aqui pra... Estou mais calma. E daqui a pouco a gente volta, gente. Lá na... Praia Preta, Praia dos Artistas. E agora, pessoal... Estamos nos aproximando aqui... Da... Do farol de Mãe Luísa, né? Que fica do nosso lado esquerdo. Não sei se a câmera tá pegando aí pra vocês. E... Mas lá na frente a gente vai chegar na praia de... Praia Preta, né? Vai dando uma olhada aí, gente. Nessa vista aí que é top. Você que gosta de fazer um pedal. Pode... Pode... Tá dando uma corrida por aqui também. Olha aí, gente. Muito top. E você quiser fazer passeio, gente, aqui no Rio Grande do Norte, em Genipabu, Rio do Fogo, É... Nas Lagoas, né? Passeio das Águas lá no Litoral Sul. Entre outros aqui, Pipa, né? E tudo mais. É só... Você... Entrar em contato com o nosso vendedor. Que eu vou deixar o link aí na descrição. E falar diretamente por ele lá. Fazer o seu orçamento. E tudo mais. E agora, pessoal, como vocês podem ver... Já temos a ponte Newton-Navarro lá no final. Hoje, domingão, né? Lembrando, dia... 15 de setembro de 2024. Domingo é um dia que a praia tá sempre lotada. Vou aqui de cantinho aqui. Pra mostrar mais pra vocês. E olha aí, gente. Como é que estão as praias hoje. Aqui é a Praia de Areia Preta, pessoal. Pra quem não sabe. Praia de Areia Preta. Praia de Areia Preta. Praia de Areia Preta. Praia de Areia Preta. A CIDADE NO BRASIL E daqui a pouco ali na frente já é a praia de Miami E logo na hora de vida a gente vai estar chegando na praia dos artistas Onde tem a feirinha de artesanato e tudo mais E agora pessoal estamos chegando aqui na praia dos artistas Como vocês podem ver a rua está em obra né pessoal Como vocês podem ver desde a última vez que a gente passou aqui Mais uma parte dela lá na frente que já está pronta Perto da praia do Forte Está um tapete bem lisinha mesmo Então hoje estou dando uma revitalizada por aqui E vai ficar bem bonito Mais para frente aí Mas vai dando uma olhada aí No visual da praia A maré está cheia Está em obra de verdade gente Gente como vocês podem ver Agora estamos aqui Na altura da praia do Forte Aí está vendo que a pista agora está bem novinha aqui Teve uma obra agora recentemente E vai ficar igualzinho lá ali na praia dos artistas Não sei se está para pegar porque ela está filmando aqui a praia Não sei se vocês estão observando Mas está bem bonito Vai ficar bem bonito Pista está muito boa E agora pessoal É A gente vai pegar a ponte né Newton Navarro Então a gente continua aqui na pista do meio Tá Vamos continuar aqui Vou vir para o canto Vai dar para filmar melhor Olha aí Maré está alta Mas só umas piscininhas ali Como vocês podem ver Que fica bem top E agora gente Para quem quer Vir para a praia do meio Do Forte Você tem que estacionar aqui Ou entrar aqui à direita Mas eu Vou subir a ponte né Então eu vou por aqui Normal A partir daqui Gente Já é No caso Do outro lado da ponte Aqui ainda é zona sul né Mas Do outro lado da ponte aqui Já vai ser Zona norte A Natal Tem as suas divisões aí De região Tá um forte lá do lado direito Não sei se vocês conseguem observar E agora Vai dar uma atrapalhada aqui Por causa da Dessa tela né Que eles colocaram E olha como essa ponte é bonita Pessoal Ponte estalhada né E do outro lado ali Já dá para ver a praia da Redinha E lá no finalzão A praia de Santa Rita Chegando já na divisa de município Município de Estremóis Chegando Na praia de Santa Rita E higiene para boa ali A área que a gente vai ficar E olha aí gente O visual E agora Estamos chegando Na zona norte Pessoal Desse dono aqui Quase 90 km por hora E é isso pessoal Vamos manobrar aqui Daqui a pouco Deixa eu segurar aqui Tem um radazinho Tá E agora pessoal Como vocês podem ver Estamos passando aqui Por dentro da Redinha né Do centro comercial No bairro da Redinha Bairro aqui Da zona norte Inclusive Qualquer gente Vai estar Vindo aqui né Para filmar Para vocês A praia da Redinha Tem até um vídeo No canal Mas bem antigo Mas vou vir aqui Mostrar como é que Estava ficando O mercado público No outro dia Eu falei Mercado Como que se fala E agora pessoal Estamos aqui Passando por dentro Da praia da Redinha Da rua principal né E como vocês podem ver As dunas aqui Elas invadem até A parte aqui da rua né Então você que Tá vindo de moto aí Tem que ter atenção Pra não cair né E você que Tiver aqui em Natal E quiser conhecer Esse passeio Gente Que a gente Tá fazendo hoje Aliás A gente vai passar Uma Dá uma passada Só ali em Genipabu A gente não vai Fazer o O passeio completo Mas assim Você quiser Conhecer o passeio Completo Nós temos Um passeio Pra cá Que se chama Genipabu Arretado Que você Vem de van Pra cá Saindo de Ponta Negra Pela parte Da manhã A van Busca vocês Lá no hotel E aí Traz você Pra cá Passa aqui Pela ponte Pela praia da Redinha Passa Ali Onde a gente Vai parar Em Santa Rita Aí você Sobe lá Nas dunas Pra tá Tirando umas Fotos Lá E tudo E lá Você pode Tirar Que é opcional Uma foto Lá no Dromedália Pode dar Uma voltinha Com ele Ali naquele Cercado Que inclusive Tem até Vídeo no canal Que eu mostrei Que é opcional Gente É tudo por fora E caso você Queira fazer Um passeio De bug Também lá Você pode Contratar Na hora Tá Isso tudo Você pode Estar tirando As dúvidas Com O Igor Comandante Igor E Para Inclusive Aqui agora Pessoal Só cortando Tem um aquário De natal Então Você que Não conhece Olha aí Gente Vou parar Aqui pra vocês Olha aí O aquário De natal Qualquer Gente Vai dar Uma passadinha Aí Pra vocês Verem Como é Que é Aí dentro E aí Voltando Pessoal Esse passeio Você para Lá na Barraca Miramar Que é aquela Estrutura De bangalô De praia Que você tem Pra tá Ficando Pra você Poder almoçar Petiscar O que você Achar melhor E depois Você Vai até Ceará Mirim Tá Conhecer a praia De Jacumã De Pitangui Praia De Porto Mirim E depois Você retorna Né Pra natal No final Da tarde Esse é o passeio De van Que ali É até Bem baratinho Não sei Falar o valor Agora Deixa eu passar Esse camarada Aqui E aí É a Assim É o jeito Mais em conta Que você tem Né De tá Vindo pra cá Tem a opção De ônibus Também Mas gente Sem brincadeira O ônibus É uma eternidade Passa um hoje E depois Passa uma outra Semana que vem Então assim Eu não acho Que vale a pena Sabe O ônibus É assim Que pouco Mas a demora É tão grande E o turista Ele não pode Perder tempo Né Ele não pode Tá perdendo tempo Aí agora Vem a opção De Uber Essa opção De Uber Ela vai sair Assim Se você Que vem Com um grupo Ok Que vai dar Tipo uns Trinta e poucos Reais Quarenta Reais Até lá Pra você Visitar E depois Voltar Só que Geralmente Pessoal Na volta Nenhum Uber Quer buscar você Então assim É bom E ruim Porque na volta Se você ficar aqui Até umas duas horas Da tarde Você consegue pegar Um Uber Voltando Mas geralmente A corrida Dá mais cara Meu amigo Pagou setenta reais Voltando Né Pra Natal E assim É melhor Você Viver de van Porque aí Se a pessoa Quiser beber Tudo Já não tem Esse problema Já Você vai usar As estruturas Todas ali Da praia Da praia Né Então eu acho Mais em conta Possível Porque depois Você entra em contato Com o Uber Que ele explica Todos os detalhes Pra vocês E um dia Eu vou estar vindo aqui Gravar na prática Né Sobre todo Esse passeio Aí E aí Gente Ó Olha o Parque Das Dunas Aí onde você Entra E faz O seu passeio De bug Que é top E agora Pessoal Como vocês Podem ver Aí Ó É onde Faz o passeio De Bug Lá pra trás Tem a lagoa De Genipabu Então você pode Estar visitando lá Tirando umas fotos E tudo mais Né E essa aqui É a rodovia principal Que a gente passa Pra ir pra lá E do lado de cá Ó Como vocês Podem ver Já é uma das praias Aqui né Dessa região Né Tem vários nomes Cada pedacinho É uma praia Praias assim Que não são Fora do turismo Que O pessoal assim Vem mais pescar Não tem muito banhista E tal É uma praia bem tranquila Assim Não tem muita estrutura Um ou outro Restaurante Que você vê por aí Tem o Barra Mares Lá atrás Que a gente passou Só que não deu pra filmar Que é perto do aquário E só Então vamos seguindo Por aqui Que a gente já tá chegando Vamos lá E agora gente Aqui Já estamos aqui No município De Estremós Né Na praia De Santa Rita Pra quem não sabe Tem outro caminho Tem outro caminho Também gente Que você Vou botar aqui Nada Meu parceiro Longe pra caramba Ainda da praia Isso é louco Aí gente Aqui é a primeira praia De Santa Rita Que eu vou mostrar pra vocês Já depois daquele restaurante Lá Que eu acho que é Clube 21 Agora eu não lembro O nome A gente vai passar lá Já é Ali já é Gene Pabu Gene Pabu real Bora meu irmão E aí gente Tá vendo aí Esse é o ônibus O ônibus É o 160 Esse aqui Vai pra Alecrim Deixa eu sair daqui Que esse camarada aqui Não sabe o que ele Tá fazendo da vida dele não 3 reais aí a moto Valeu irmão 3 reais a moto ali gente Primeiro É Vou ver ali Quanto é que tá Primeiro Nesse camarada aqui É Aqui gente Tem que ter o maior cuidado Aqui ó Pra moto 5 contas ali Vamos botar ali Aqui mesmo Não precisa descer não Olha a manobra Que a gente faz gente Muita areia Muita água Xixi E agora pessoal Nessa parte aí O áudio Não tinha ligado O microfone Então vou gravar Aqui pra vocês Aqui O que se passou Pagamos ali 5 reais Na moto A gente achou mais Cômodo Ficar mais próximo Ali da praia Por 5 reais E carro Era o valor De 10 reais Pra ficar de 8 horas Da manhã Até as 18 horas No caso 6 horas da tarde E aí E aí como vocês Podem ver Essa estrutura É Do próprio restaurante Mirante de Gene Pabu Você tem banheiro Privativo Tem chuva Verão pra tirar O sal Com água doce Tem o estacionamento Em vários lugares Algumas partes Cobertas Outras não cobertas E o pessoal E o pessoal Fica realmente Ali olhando Os meninos Ali do estacionamento E Você escolhe Uma vaguinha Aí E depois é só Chegar no Restaurante Vou mostrar um pouco Só da estrutura E daqui a pouco A gente vai mostrar No próximo vídeo Aí O cardápio Com todos os valores Pra vocês estarem Dando uma olhada Nos preços E Comemos Aí já uma vez Em janeiro Gostamos até Da comida Só que o peixe Eles deram um pouco De mole Aí passou um pouquinho Deu uma torradinha Nele Quase virou um torrejo Mas tranquilo E aí Como vocês podem ver Tem um balanço Ali Pra vocês tirarem foto Mais à esquerda E mais pra frente Você também tem Um letreiro E tá aí A questão Gene Pabu Com J E Gene Pabu Com G Gente Tem milhões De placas Aí Diferentes Com G E com J Então assim Nem os moradores De lá Sabem exatamente Qual é a letra Correta Você que souber Fala aí E aí É isso Como vocês podem ver Lá em cima Ali perto das dunas É o hotel O bar 21 Que eu achei Que era clube 21 Mas é bar 21 Gene Pabu Que inclusive A gente Passou lá E vamos mostrar aí Pra vocês O cardápio E os valores De lá também E olha aí Já tinha bug Ali já rodando Nas dunas Com emoção E é isso Gente Olha só Estamos aqui No restaurante Que é o Vou falar o nome Pra vocês É o Mirante Gene Pabu E aqui você tem As descidinhas Pra você tá Descendo E tomando Seu banho Ali Na maré baixa Isso aqui Vira uma piscininha Só vocês vendo Aí você consegue Ver melhor As pedras Onde você tá pisando E tudo mais E olha lá Gente Como é que tem Outras barracas Lá na parte Da frente Que eu não Consigo acessar Daqui agora Só voltando Mas tem outras Opções aí Pessoal Pra você Tô tomando Banho aí Petiscando E olha aí Mirante Do Gene Pabu Vai rolar Uma música ao vivo Daqui a pouco Aqui E agora Vou ver se eu acho O cardápio aqui Pra mostrar Aqui pra vocês Só um instante E olha aí Gente Esse aqui É o cardápio Deles Vou filmar aqui Bem rápido Por causa da música Aqui Então dá um Pause aí Olha aí Parte de petisco Porções E refeições Aí pra duas pessoas Tá E aqui também Tem a parte De drinks Olha aí Beleza Então é isso aí E agora Pessoal Vamos passar Aqui pelo Pela porteira Aqui do Do restaurante Que fica aqui Pra trás Já com Estacionamento E tudo mais E vamos Por aqui Descer aqui Pra mostrar Pra vocês Lembrando Que aqui Não passa Carro Tá E só Não consegue Entrar De carro Aqui Só o bugueiro Que passa Por aqui E aí E aí E agora, gente, estamos nos aproximando do Bar 21 ali e também vou estar filmando para vocês o cardápio, né, para vocês terem uma noção. Inclusive, ele é bem famoso, né, esse restaurante aqui. Até mais do que o outro ali, por causa da localização dele aqui, né, fica bem no meio da praia. Queria também fazer o agradecimento aí às pessoas que têm contribuído com o Pix, ajudado o canal. Que, inclusive, é um dos motivos de a gente estar aqui hoje mostrando um lugar diferente, né. Vocês ajudam a gente, ajuda a gente, contribui com combustível, contribui com estacionamento e com outras coisas aqui para a gente estar mostrando sempre um lugar diferente para vocês e as opções. E você que ainda não colaborou e quer saber como colabora, tem um QR Code aí na parte direita do vídeo. E você pode estar apontando, deixa eu descer aqui, vou, a areia está fofa aqui. Você pode estar dando qualquer valor nesse QR Code aí que está na parte direita do canal aí, da tela de vocês aí. Beleza? Olha aí, gente. Gente, a gente já está aqui na parte de dentro do restaurante. Vamos filmar um pouco aqui o visual para vocês. Olha aí, ó. Tem várias mesas aqui beira-mar para você estar usufruindo dessa vista aí. Vou passar aqui um giro bem rapidinho, né, porque tem muita gente que não gosta de ser filmado. Você chega no lugar e sabe como é que é, né. E ali em cima já já, pessoal, a gente vai mostrar as dúvidas lá, hein. Vamos subir e mostrar tudo para vocês. Então vamos subir a escadaria aqui. E agora, pessoal, estamos aqui na parte de cima. Olha aí, ó. Também com vista mar. Vou filmar para vocês tudo aqui que der. Olha aí, ó. Vamos ficar nessa mesinha aqui. Com essa vista aqui, vamos pedir um suco de cajá, né, irmão? Cajá? Um suco de cajá? Bem geladinho. Vamos ver, né, Paz. E olha aí, gente. Vamos ver o que tem primeiro. Mas antes eu vou filmar por aqui. Você pode arrumar o cardápio? Obrigado, velho. Olha aí, gente. Vou filmar aqui um pouco para vocês. Na parte aqui de cima, para vocês terem uma noção de como é que é, ó. Olha aí, gente. A gente estava naquele restaurante lá, né? E agora estamos nesse aqui. Então aí, comenta aí qual que você gostou mais. O Bar 21 ou aquele outro lá que é o... Que é o... O restaurante Genipabu. Acho que é o Mirante Genipabu. Não lembro agora. Já me esqueci. Filmei agora e já esqueci. Comenta aí qual que você achou mais top aí. Então vamos ficar daqui. Vamos filmar o cardápio. Gente, olha só. Vou filmar aqui para vocês, ó. A parte de bebidas. Cervejas, né? Tudo long neck. E aqui de R$600. Tá que tá no preço aqui. Brahma, R$12 e tal. Heineken também. Pelo da praia, né? Tá aqui, ó. Suco. Vamos pedir aqui uma jarra de suco. R$20,00, ó. Jarra de suco de um litro. Vamos pedir de cajá, né, mano? E olha aí, gente. Os drinks. Caipirinha, R$12,00, né? E olha aí. Dose de cachaça. Tem o Wi-Fi. Já a senha aqui com tudo. Instagram deles aí. E aqui vamos para as porções aí, ó. Caranguejo e tudo mais. Vou filmar bem rápido por causa da música aqui. Então, vai dando uma olhada aí, ó. Tá meio molhada aqui, ó. Mas eu acho que dá pra ver. E é isso aí, gente. Dá um pause aí pra ver. E aqui, pessoal, também tem os drinks clássicos. Que você pode estar comprando também. Então, ó. É uma carta a parte aqui, ó. De drinks. Então, dá um pause aí. Vê o nome e o valor e o que que vem, né? Show. Beleza. E agora, pessoal. Nesse momento aqui. A gente pediu esse suco aí. Essa jarra de suco de cajá. Da fruta. Não era polpa. Por apenas R$20,00, tá? Que o áudio não saiu aqui também. E é isso aí, pessoal. Subimos. E olha a vista aí. Daqui a pouco eu mostro ali pra vocês. Mas antes, vamos aqui. Tomar um coco na nossa amiga aqui. Tem vários barraquinhos, né? Mas já tá acostumado aqui com a menina. E olha aí, gente. Natal, ó. Fica pra lá, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha aí, ó. Daqui a pouco a gente mostra ali um pouco pra vocês mais na frente. Mas agora vamos ficar daqui. Olha aí, gente. E aí, minha amiga? Como é que tá? Tudo bem? Caramba, hein? Faz tempo, hein? Não é isso que eu tava dizendo a ela. Quanto tempo, gente? Foi janeiro que a gente esteve aqui. Foi. Janeiro. Aí falamos, vamos dar um pulo lá hoje. Aí, pessoal. Antigamente aqui, nessa área, tinha ali os dromedários, né? Agora não tem mais. Eu falei aí no vídeo que tinha, né? Aquela coisa toda. Mas tiraram. Não tem mais. Parece que foram lá pro Tocantins. Numa reserva aí. Aí não tem mais aqueles dromedários aqui. Inclusive, essa área já até limparam aqui. Tinha um cercado e tudo mais. Enquanto isso, vou filmar pra vocês aqui um pouco das lojinhas que tem aqui em cima das dunas. A gente tá daqui, né? Na Luciana. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Hoje é domingo. E ela explicou pra gente que não abrem todas e as que abrem fecham cedo, né? Então, como são duas horas da tarde agora, a maioria tá fechada. Mas tem vídeo aqui no canal que eu filmei com bastante lojinha aberta de roupa. Moda praia em geral por aqui. E aqui também tem o uísque bunda, né? Não sei quanto é que custa. Vamos ali saber agora. Quanto é que tá saindo. Cada descida. Você que tiver o interesse, né? Já cai na piscina lá embaixo, tudo. E aqui, gente, também tem os bulks pra você tá negociando na hora, né? Pra dar o passeio aí. Em média, R$400,00 pra quatro pessoas. R$500,00. Aí vai depender da época, né? Da negociação aqui. R$20,00, gente, que tá saindo aí, ó. Já até vi aqui. Vamos ver se alguém vai descer. Pra mostrar pra vocês, ó. Olha aí, gente. Pior que eu acho que já desceram. E aqui tem outra modalidade também. Que eu não sei o que que é. Isso aqui é particular. É particular ou é... É dele também? Ah, tá. Não, depois eu falo com ele aí. Valeu. Qual o nome dessa parada aí? Sandboard. Ah, Sandboard. Opa, amigo. Só pro pessoal do YouTube saber aqui, o esporte, quanto é que custa a descida. R$20,00 cada descida? É, cada descida? R$20,00, né? Ah, show de bola. E aquele dali que é o esquibundo, tá saindo R$20,00 também, né? Show. Vou mostrar aqui o que o pessoal vê aqui. Olha aí, gente. Pena que não tem ninguém descendo agora, senão eu vou mostrar pra vocês aqui. Já cai na piscina lá embaixo. E sai daqui, ó. Ah, já tem um descendo. E olha aí, gente. Vários lugares aqui pra você tá tirando umas fotos. Ó o pezinho de caju aí, pequenininho. Daqui a uns dias tá dando caju aqui na mão. E é incrível, né? Porque dá aqui na duna. Olha aí, gente. E como eu havia falado lá no início do vídeo, aqui é a parte de Santa Rita, né? Digamos assim. Como se fosse o bairro, né? Já é o município de Estremóis. E pro lado de cá, já é Gêni Pabu. Pro lado de lá. Vamos filmar ali o preço do amigo ali das cervejas ali dele. Antes que o povo me julgue, né? Falar, você nem mostra o comércio local. Então, vou mostrar aqui. E é isso aí, gente. Vamos continuando por aqui. Olha aí, os bugs aí chegando, os passeios. Eu fui perguntar o que tinha um cardápio ali, gente. O cara não tem um cardápio. Mas a Longneck tá saindo por R$10,00. É o que ele vende ali. E o coco é R$6,00. O preço padrão daqui de cima, né? E aí, pessoal? Já descemos. E agora estamos aqui em um restaurante aqui. Vou mostrar aqui pra vocês os valores. A cerveja de R$600,00. Água, refrigerante, dose de destilado. Os caldos. A parte aqui de petisco. Pedimos aqui uma porção de macaxeira frita. Por R$25,00. A gente já almoçou em casa. Então, só dar um petisco aqui. Tá bom demais. E aqui as refeições, gente. Vai dando uma olhada. R$160,00, R$140,00, R$130,00. Porção extra de arroz, feijão, pirão. É, gente. Mais ou menos o mesmo preço dos outros aí. Sendo que... Segura pra mim, por favor. Aqui, nós estamos... Lá na frente é o restaurante. Eu levanto aqui pra mostrar pra vocês. Lá na frente são as dunas. E a gente mostrou o primeiro restaurante. Que é o Mirante Genipabu. Aquele ali na frente, ó. Ele tá... A mais ou menos 100 metros daqui. Só que a gente decidiu parar aqui, ó. Porque lá tava rolando uma música altíssima. Altíssima, né, ao vivo e a gente não tava afim. E aí, viemos pra cá. E vamos pegar essa praiazinha aqui. Comer uma macaxeira. E mostrar pra vocês daqui a pouco como é que é a porção aqui. E aí, pessoal. Chegou aqui a macaxeira agora. R$25,00. Com queijinho ralado aqui em cima. Molhozinho rosê. Vamos ver se tá macia. Tá boa, hein. Tá macia. Show de bola. Gente, é isso aí. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Você que gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Segue lá no Instagram, arrobaRoleafora. Participa lá do sorteio pra pipa que tá rolando lá no Instagram. O sorteio vai ser feito dia 30 agora do 9 de setembro. Então, quem quiser ganhar um passeiozinho aí, participar. É o momento. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Obrigado.